Ruínas Talvez lhe reste um poema Talvez um quadro Um olho sobre tela Talvez um bico de pena Bertini Carmelita A quase 700 quilômetros de Belém Marabá chegou aos 110 anos Mantendo o ar provinciano do início do século XX Pelo menos em algumas regiões da cidade E uma passada mais atenta Pelas 5 de Abril Getúlio Vargas Marachal Deodoro Ou mesmo Benjamin Constant Permite contemplar um tipo de beleza Muito peculiar Que essas ruas da velha Marabá possuem São seus casarões antigos Quase esquecido Esse patrimônio do município Ajuda a contar a história de vários dos nossos ciclos econômicos E é essa mesma beleza Que nos leva a questionar a cidade sobre seu futuro Nossos casarões históricos Deveria ser feito um trabalho Com antecedência Para preservar a memória Em nossa cidade Então eles precisam de ter um olhar melhor Que é do poder público Para preservar a fachada E lá transformando um prédio público Parabéns Para transformar um prédio público Mas só que Para a nossa história Sabe Foi uma parte da história Que foi destruída Tem, inclusive, algumas bibliografias Que citam umas leis de tombamento E indicam, por exemplo O tombamento do prédio Do Palácio de Augusto Dias Do antigo Mercado Municipal Que hoje é a Biblioteca Orlando Lobo Da Igreja São Félix Quando, na verdade, essa lei Ela apenas dá algumas diretrizes De como devem se proceder Os processos de tombamento E meio que indica Quais seriam as incumbências Do órgão responsável Peles processos Que na época Era o Departamento de Patrimônio Cultural Que fazia parte da Secretaria de Cultura Só que, de fato, essa lei Ela não é suficiente Como ferramenta de tombo Desses prédios E o ano de 1993 Que é citado Na verdade, é apenas uma data De fixação dessas placas Apesar do procedimento jurídico Ter se dado de forma equivocada E, de fato, esses edifícios Não serem reconhecidos Como Patrimônio Cultural Histórico de Marabá Esse formato, como foi feito Cumpriu o que se queria Que foi a proteção desses bens E aí, hoje, graças à visibilidade Que teve esses momentos Em 1993 As pessoas hoje percebem esses prédios Como protegidos pelo governo municipal E, de alguma forma Têm tomado cuidado com eles Mas a gente ficou sabendo Também, recentemente Que em maio Houve um decreto Do Executivo Municipal Que reconheceu A Igreja São Félix Como Patrimônio Histórico e Cultural Atualmente, nós temos tombado Aqui no município de Marabá A Igreja São Félix de Ovaluá Que foi tombada recentemente No dia 31 de maio de 2023 Através da Lei 18.197 Esse prédio foi tombado Como patrimônio de natureza material Aqui na cidade Até um certo tempo atrás Diversas obras da literatura da cidade Apontavam que na cidade Existiam três prédios De um valor histórico e cultural Mas, durante uma pesquisa E levantamento que nós fizemos Na própria Câmara Municipal de Marabá No arquivo público Da Fundação Casa da Cultura de Marabá Foi verificado que Apesar dessa tentativa Brilhante No aniversário da cidade No ano de 1993 Por mais que eles tentassem Fazer esse tombamento Houve esse equívoco Na verdade Foi elaborada uma lei Que trata da disposição Para o tombamento Do patrimônio na cidade Patrimônio de natureza material e material E, ao invés de eles criarem Uma lei específica Para cada monumento deste Eles utilizaram O número dessa lei Que, no caso, é a lei 9.270 De 1993 Da data de 5 de abril Que é a data de aniversário da cidade Então, aí por volta Aproximadamente Do ano de 2023 Por mais de 20 anos Acreditavam que esses prédios Estavam tombados Mas, agora, recentemente Foi, de fato, tombado A Igreja São Férgio de Valoar Como turismólogo Há mais de 20 anos Aqui atuando Aqui em Marabá O que eu percebo Nessa transição É que a gente Comece a olhar O patrimônio histórico-cultural Como um atrativo Já que a gente Está aí Caminhando Somente para um turismo De negócio Para um turismo Amar de massa Sendo que a gente Pode estar valorizando É a nossa comunidade Essa comunidade que a gente Precisa fechar A gente precisa estar trazendo Para dentro do turismo Então, eu acredito Que agora é um olhar Que a gente precisa ter Com essa evolução Do município de Marabá Já ser centenária A gente identificar Esse atrativo Do centenário de Marabá Marabá já caminha Para isso Para um processo histórico Porque os negócios Toda essa estrutura Que está chegando aí Que está avançando Cada vez mais Que está transformando Um outro atrativo Para Marabá Mas a gente não pode Se perder Com a história Porque a gente Só pode começar o turismo Trazendo turista Quando a gente Começa pela história No roteiro Quando eu vou trabalhar O roteiro turístico Como turismóloga E hoje guia Condutora Agente de receptivo A primeira coisa Que eu trabalho no roteiro É a história Eu começo por aqui Música 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 Hoje nós verificamos Que os prédios públicos De importância cultural Que são patrimônios Possuem uma certa Manutenção São mais organizados O próprio Sine Marrocos Que é um prédio Muito importante Que é administrado Pela secretaria No momento ele está fechado E deve passar Por uma ampla reforma Assim como ele Também tem O colégio municipal Na escola José Mendonça Virgulino Também é de interesse Que provavelmente No futuro Serão patrimônios Tombados Pela cidade de Marababa Música 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 A grande maioria Desses casarios Eles estão abandonados A nossa secretaria A gente tem Uma certa limitação Tanto no corpo técnico Como Também É o acesso A esses espaços Como a nossa sede Ela está aqui Na cidade pioneira A gente já Tem um levantamento De alguns prédios Públicos e particulares De interesses Históricos Como a casa Da senhora Azuta Alguns prédios Relacionados A família Mutran Que são Espaços particulares Mas que provavelmente Deverá Ter essa parceria Do poder público Com o privado Para a gente estar Vendo a possibilidade De parcerias Para estar fazendo A revitalização O restauro Dessas casas Porque são Monumentos Que marcam Muito a história Da cidade Aquele prédio Da casa Da dona Azuta No canto Da ola Já foi uma delegacia Já foi banco Já foi correios Então Tem um sedimento Muito importante Para a história Da cidade Muitas pessoas Vêm Para perguntar Qual o valor Da casa Mas na realidade O nosso povo Eles têm consciência Disso Que não tem Que vender Porque quando Era tudo feio Eles não chegaram Nem por aqui Agora que está bonito Querem comprar Aí eu sempre falo Com o nosso A gente tem um grupo De mulheres A gente sempre está falando Não venda suas casas Isso aqui é nosso Agora que está bonito Isso aqui é nosso É mudar Para um outro bairro Mas não veio Um outro novo morador Ficaram as mesmas pessoas E a gente fala isso Justamente para não venderem Para que não venha afetar Com esses novos moradores Que não sabem Como a gente sobrevivia Como sobrevive até hoje Com esse negócio Da orla Que teve muitos moradores Que o Tião Teve que Ver as casas Eles perguntaram Para onde a pessoa Queriam mudar Comprar outra casa E assim Muitos foram Uns foram lá Para Coca-Cola Uns foram para Santa Rosa Mas se arrependeram Tem uns que não Mas outros que moram Por aqui E se arrependeram Os moradores Eu sou muito Eu sou muito Posso dizer Assediados Para que ele possa Vender os seus imóveis Mas ainda está tendo Uma resistência Inclusive o outro dia A gente estava falando Que é de fazer Que é um movimento Falando justamente Sobre isso A maioria Que é do Que é do Que é do Casario antigo Eles são Que é dos Grandes latifundiários Por exemplo Que é no tempo Que é do ciclo Que é da castanha Então nós tínhamos Que é os barões Da castanha E aí a maioria das casas Elas são desse Desse período áureo Que é da castanha Esse modelo aqui Era antigo Quando vieram para cá Os árabes As pessoas que Com eles Traziam os costumes Da terra deles Construíam casas Casarões Portas Janelas largas Os terrenos menores Tinham oito metros Eram terrenos Para abrigar Grandes famílias Eram Construções Que eram feitas Para abrigar Grandes famílias E hoje a gente vê Eu mesmo moro Numa casa De quatro metros De largura Outros aí Foram dividindo Os terrenos Então isso foi Sofreu uma mudança Muito grande Lá os barracões Também Do Marabazim Hoje A gente vê Vários até Só o lugar do terreno Onde aqui Era um barracão De castanha E Outros que foram Construídos Mas já com prédios Comerciais Outras características E isso foi mudando Foi mudando O casario de Marabazim O casario de Marabazim A gente percebe que há uma influência de vários locais. Não existe uma arquitetura autóctone que foi surgida aqui. Provavelmente ela veio de algum lugar do Nordeste, ou Piauí, Maranhão, até mesmo Ceará. Mas a gente percebe que existe uma influência de uma arquitetura portuguesa berbere dentro dessa tipologia arquitetônica. São casas que são coladas uma na outra. A tipologia é padrão, portas e janelas, com a presença de uma fachada única com uma platibanda. Então nessa platibanda a gente percebe que existe desde desenhos bem simples, como apenas molduras, até padrões geométricos e orgânicos de uma forma mais complexa, de um desenho mais rebuscado, por exemplo. Com certeza, porque nós, como somos filhos daqui, nós temos esse vínculo de criança, de amigo, de infância, de amizade. A gente conhece o Antônio, o Francisco, o Raimundo. E essa é a nossa cultura própria. São as nossas raízes. Quando chegam outras pessoas que vêm de outras cidades, de outros estados, eles têm uma cultura deles. Então, muda muito. As pessoas que aqui vieram para colonizar, digamos assim, para o povo Amarabá, na época que eles pensavam muito em morar mesmo, em se estabelecer por aqui. E hoje a maioria das pessoas vem aqui, cresceu, mudou, mudou o visual, mudou tudo. A geografia, a beleza do lugar, beleza geográfica, o progresso que aqui teve. Então, eu já penso muito no comércio, um prédio comercial com moradia superior em cima e um grande salão embaixo para o comércio. Então, isso mudou muito. Essa é uma das principais causas. Com certeza, o nosso bairro mudou bastante, porque isso aqui era muito feio, nossos quintais. Era cheio de mato, era uma ladeira imensa. E com a construção dessa orla, o mirante, aqui se tornou um ponto turístico. Mudou para bem melhor, bem melhor mesmo. E aí, quando chega alguém, eles tiram tudo, derrubam a casa e fazem outro lugar completamente diferente. A arquitetura é outra. Se você for ver um exemplo agora, recente, temos uma casa aqui na 5 de Abril, no sentido Praça Duca de Caxias. Lá era uma casa de tinta, casa São José. A pessoa que comprou lá agora, demoliu completamente. Lá está só o terreno. Então, foi uma parte, que é da história do município, que foi apagada. Sim, daria lugares a grandes galpões que poderiam ser feitos, galpões culturais, para oficinas. Alguma coisa assim que pudesse estar acontecendo em prol da preservação do lugar. Muito importante. Inclusive, nós estávamos até comentando com as minhas amigas, pessoas que trabalham por aí, disso aí, dessa preservação do patrimônio histórico aqui do cabelo seco, para que isso permaneça. Sim, porque o bairro passa a ter uma visão que é da especulação, né? Que é dos grandes latifundiários, pessoas que querem construir hotéis, fazer casas novas, modernas. Então, tem tudo a ver. Eu acredito que é a questão da própria estrutura da Secretaria Municipal de Cultura e um apoio também do Governo do Estado, do próprio IFAM, né? Que possam, junto com o município, estar fazendo essas políticas saírem do papel, né? A gente tem as leis, tem os marcos regulatórios, é aí. Mas eu acho que é fundamental, né? Não só a estruturação da própria Secretaria Municipal de Cultura, com a criação desse departamento, né? De patrimônio, mas também de um apoio mais amplo e efetivo, a nível de Governo do Estado e de Governo Federal também, para que essa política cultural possa realmente ser efetivada, né? Dentro do que tange as leis, porque tem que ter trabalho, tem que ter técnicos específicos, né? O restauro mesmo é um trabalho muito minucioso e sucinto e requer também uma pesquisa bem ampla para que a gente possa efetivamente concretizar esses trabalhos. No ano de 2021, a gente realizou um trabalho para atender uma demanda do Plano Diretor do Município e, posteriormente, para o Ministério Público Estadual, que gostaria de averiguar o estado desses prédios, né? Que compõem ali esse casario da Velha Marabá e que seriam reconhecidos como patrimônio cultural. No momento, a gente alertou que o procedimento jurídico utilizado anteriormente não tinha validade, mas a gente indicou alguns prédios, né? Que teriam esse valor histórico e cultural para o município. Daí a gente produziu um relatório fotográfico e com essas condições físicas desses prédios. e com essas condições jurídicas, né? E com essas condições jurídicas, né? E com essas condições jurídicas, né? São dois lados, né? Dois lados é a mesma moeda. Por um lado, o lugar que não era, que era só quintais, beira de rio, lixões. Ficou uma bela rua, né? Uma orla onde as pessoas passam para ver o pôr do sol. Ficou mais bonito. E, por outro lado, a saudade de quem viveu por aqui, que há muito tempo só lembra aquilo que está na cabeça, sonha com aquilo que teve na cabeça dele quando ele fica aqui. Ele se espanta, como eu já falei. E tem dois lados. O lado bom, né? Que é o lado de preservar. Como é que era? Os filhos devem perguntar como era que era isso aqui. E aí ele já foi embora. Um pedaço da história, ele não viveu. Ele não pode nem... Não, não sei contar porque eu fui embora daqui faz muito tempo. E, por outro lado, isso afeta o lado da memória, da memória do lugar, né? E como era o lugar? Como é que a gente pode dizer? É a memória cultural, né? E, por outro lado, Esses casarões, eles têm origem no cabelo seco e eles se desenvolvem por uma área que vai mais ou menos até uma parte do Santa Rosa. Então, ele pega aqui toda a 5 de abril, 7 de junho, a Barão, e ela vai seguindo o desenvolvimento até o bairro que a gente chama de Santa Rosa, né? Então, assim, existem algumas casas ali, alguns casarios, alguns sobrados no Santa Rosa que ainda mantêm esse padrão. A própria orla, por exemplo, se você for do início do cabelo seco até a parte da orla, que já está também no Santa Rosa, você consegue perceber a ocorrência desses casarios aí, desses sobrados com essa tipologia, né? De portas, janelas e platibandas. Essa arquitetura que é muito presente do sul do país até o norte do país, essa arquitetura portuguesa berberi, portuguesa mourisca, né? Que é caracterizada por essas casas geminadas de portas e janelas, né? Tem uma questão aí climática, sim. Tem uma questão aqui, no caso de Marabá, de uma proteção, de uma resistência à questão das cheias. Então, essas casas, elas foram construídas com tijolos maciços para resistir à presença da água e depois que a água baixasse, elas pudessem manter a sua integridade. Sem dúvida, esses prédios podem, sim, ser um atrativo para turistas que já frequentam a cidade e que, de repente, não conhecem essa parte do município. O turista vem muito para Marabá para visitar a Praia do Tucunaré, a Orla, e acaba não sabendo desse potencial que tem essa parte do casaril ali do bairro Francisco Coelho. Aqui, principalmente na cidade pioneira, recebe muitos turistas. Atualmente, nós temos a Orla que foi ampliada. O Museu Municipal, ele foi totalmente revitalizado. É um dos maiores atrativos daqui da cidade, tem as praças também que passam por esse processo e esses monumentos, com certeza, eles são atrativos. O casaril de Marabá, ele é, sim, um atrativo turístico. Inclusive, eu utilizo ele em alguns momentos quando eu faço city tour, quando eu faço um passeio. Eu preciso estar falando sobre isso. Então, isso é uma perda aqui em Marabá. Quando a gente revitaliza um local que era uma referência, no caso do mercado, a gente percebe que o mercado se foi. Então, esse impacto, ele acaba causado também quando a gente fala de reflexo do turismo. Então, é essa a getrificação que a gente tem que ter um cuidado com a questão das políticas públicas para que isso não ocorra com muito impacto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto